E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Recentemente eu fiz um vídeo aqui no TikTok, onde eu mostro uma plataforma de curso de inglês 100% gratuita e toda em vídeo. E eu recebi muitos comentários. Foi um vídeo aí que teve uma certa relevância aí no meu perfil. Então eu decidi fazer um vídeo, publicar aqui no YouTube e fazer um overview mais detalhado sobre o engvid.com. Então vamos lá. Esse site, ele conta com professores nativos de vários lugares do mundo. Você pode usar esse site aqui pra você aprender inglês. Tem dezenas de sites na internet que ensinam inglês. E esse é mais um site que eu acho que assim, tem uma proposta bem legal. Um detalhe importante. Esse site aqui, ele é todo em inglês. As aulas também são 100% em inglês. Vamos partir do seguinte princípio. Se você que está começando a aprender inglês não tem familiaridade nenhuma com a língua, talvez seja importante você não começar por esse site. Talvez seja importante você começar com um outro site um pouco mais simples, onde você vai ter lá a parte em português, pra você poder começar a se familiarizar com a língua. Esse site aqui, mais voltado para pessoas que já tem um pouco mais de facilidade de entender o inglês. Por isso que se você está querendo começar do zero, você não sabe nada, talvez não seja o melhor site pra você começar. Então vamos lá. Vamos navegar nesse site e vamos ver o que ele tem a oferecer. Nós temos aqui uma lista de todas as lições. Aqui na página, onde você consegue ver todas as aulas disponíveis, você consegue selecionar um nível. Vamos aqui selecionar o nível iniciante. E você consegue selecionar um tópico. Vamos selecionar aqui vocabulário. E se você já conhece um pouco mais esse site, ou você tem preferência, por exemplo, eu quero aprender com professores que... Sei lá, professores homens ou professores mulheres. Se você tem preferência sobre isso, você pode escolher aqui os professores. Se não, só seleciona o nível e o tópico que você quer aprender. Aí você clica aqui em Find Lessons. Ele vai te dar uma lista de várias aulas desse tópico e desse nível de aprendizagem. Vamos pegar uma aula qualquer, pra vocês verem como é. Nós temos aqui uma breve descrição do que você vai aprender na aula. Temos um vídeo. Você pode fazer o quiz, pra você firmar o seu conhecimento. Também você pode deixar um comentário. Mas pra você deixar um comentário, você tem que se cadastrar aqui dentro do site. Certo? Vamos ver aqui agora a parte de recursos. Aqui na parte de recursos, você vai ter acesso a vários documentos, pra você poder aprimorar um pouco mais o seu conhecimento. Você pode fazer simulados. Você pode fazer testes. Tem várias coisas bem legais aqui. E você também pode ver aqui também todos os professores. Você vai conhecer cada um dos professores e ver todas as aulas que eles já publicaram aqui no site. E é isso. O site, por si só, ele é bem simples, mas tem muito valor pra agregar nos seus estudos. Vou deixar o link dele aqui na descrição. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like. Compartilhe com algum amigo seu que está começando a aprender inglês, enfim. Ou compartilhe com algum professor seu. Tenho certeza que esse professor vai adorar esse site. E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu!